Olá, eu sou a professora Sandra Regina Gardacho Pietro Bon e estaremos trabalhando o tema o brincar na educação infantil, um tema bastante caro para os educadores da infância. Então, podemos nos perguntar, o brincar é relevante à educação infantil? Nessa charge do Tonute, nós vemos um adulto perguntando à criança, me ensina a brincar, a jogar, que já não me recordo. Então, essa charge nos demonstra justamente a percepção do adulto enquanto alguém que escuta a criança, enquanto alguém que observa a criança e, a partir dessa observação acurada, consegue, então, pensar estratégias, pensar no seu planejamento com essas crianças. E aí, nós temos também uma outra charge, que nos coloca o seguinte, mas se brincar é um direito, então, deve ser também um dever. Florencio Varela. Então, aqui nós vemos a imagem de duas crianças brincando e, possivelmente, a mãe de uma delas as chama. E uma das crianças responde, sinto muito, mamãe, temos ainda uma hora de jogo, não posso fazer o dever de casa. Então, se as crianças têm o direito à brincadeira, esse espaço precisa ser garantido. Então, ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças também se apropriam de todo o repertório da cultura corporal na qual estão inseridas. Então, existem duas perspectivas quando as crianças brincam, porque elas brincam de maneira séria, elas se envolvem na brincadeira, elas também aprendem. Então, se elas aprendem por meio do brincar e das brincadeiras, nós temos que pensar, enquanto educadores, enquanto professores que atuam com as crianças, como inserir essas questões nas nossas propostas pedagógicas. Nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil de 2009, nós temos justamente essa ênfase nas propostas pedagógicas, no artigo 8º, em relação à garantia de que a criança tenha acesso a processos de apropriação, renovação, articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, respeito, dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças. Então, se preconiza nas diretrizes curriculares da educação infantil de que, realmente, o brincar, as interações e as brincadeiras devem ser eixos das propostas pedagógicas para essa etapa, primeira etapa da educação básica. E na Base Nacional Comum Curricular de 2017, nós temos o brincar como um dos direitos de aprendizagem das crianças, como vocês podem observar. E está, juntamente com o conviver, o participar, explorar, expressar e conhecer-se. E no ato do brincar, nós temos vários elementos presentes nessas interações. Então, nós temos a emoção, nós temos a afetividade, nós temos a imaginação, nós temos a ludicidade, nós temos o conhecimento de si e do outro. Então, são várias aprendizagens, habilidades também, que poderemos desenvolver por meio desse ato de brincar. É algo tão importante das crianças e que faz parte do universo cultural destas. Por isso, brincar é um direito da criança. Então, no ato de brincar e de jogar, estão previstas aí operações mentais, habilidades, como eu coloquei, situações que desafiam as crianças, ou simplesmente elas brincam de forma espontânea, o que também não deixa de ser um aprendizado, não deixa de desenvolver nas crianças vários aspectos que são importantes para o desenvolvimento delas social, afetivo, cognitivo. Em relação aos brinquedos, quando nós pensamos na organização dos espaços onde estamos com as crianças, seja nas instituições de ensino, ou também se pode orientar os pais e responsáveis dessas crianças, justamente nesse momento em que há um distanciamento destas, das instituições, por conta da questão da pandemia, nós podemos dizer que os brinquedos, eles precisam estar ao alcance das crianças, em lugares que elas tenham acesso, e não guardados em caixas, fechados, porque assim não se promove esse direito ao brincar. E, obviamente, que as crianças, por terem esse direito à brincadeira, a brincarem de forma livre, também tem que se prever isso na proposta pedagógica, nos planejamentos, com uma certa flexibilidade de horários, com espaços e materiais, brinquedos, diversificados também. Os adultos, ao inserirem novos brinquedos para as crianças, podem também acatar sugestões e proposições das mesmas, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós acreditamos que seriam as possibilidades das crianças interagirem com esse brinquedo. Mas, obviamente, as crianças, ao entrarem em contato com esses brinquedos, com esses materiais diversos, elas, ao utilizarem a sua imaginação, a sua criatividade, podem propor outras maneiras de interação. Então, os professores, eles têm, sim, essa função de mediadores nesse processo, que envolve novas interações, percepções variadas, e também formas diferentes do uso dos brinquedos. Mas há também um elemento bastante interessante aí, que é o jogo espontâneo infantil. Como eu disse, o brincar livre também é bastante relevante quando nós pensamos em alguns espaços no planejamento, para que nós, enquanto educadores, observemos como as crianças brincam, do que elas gostam de brincar, e como elas interagem umas com as outras. Então, Santos, a autora Santos, ela nos coloca, sim, que as crianças, nesses momentos de jogo espontâneo, elas têm prazer em brincar, e, ao mesmo tempo, elas colocam uma atitude de seriedade, porque se dedicam à brincadeira. Elas estão ali, realmente, com o foco naquela atividade, naquela interação com as demais crianças, ou, às vezes, até brincando sozinhas com algum brinquedo. Também nós podemos observar, nas crianças na etapa da educação infantil, os jogos de imitação e de faz de conta. As crianças menores começam imitando os adultos, com algumas brincadeiras, ou outras crianças, então, elas têm alguns modelos aí. E isso tudo, essa imitação, aos poucos, vai se transformando, com o passar do tempo, em faz de conta. E essas ações que elas imitam, de forma simples, muitas vezes, vão se tornando mais complexas, e acabam, de alguma forma, também traduzindo aquilo que as crianças sabem, como elas veem o mundo. Então, se o professor, se o educador da infância está ali presente e observando essas crianças, como eu disse, do que elas brincam, a forma como elas brincam, se pode captar muito desses saberes das crianças, a partir das experiências que elas trazem e refletem nesses momentos de brincadeiras. Então, qualquer espaço, qualquer momento que possamos promover essa questão da ludicidade, nós vemos que isso tudo é muito profícuo, porque promove a interação, a imaginação e a criatividade das crianças, o que, obviamente, vai resultar no aprendizado, seja emocional, afetivo, cognitivo, enfim, do que esteja ali sendo desenvolvido. Então, o papel do professor, como eu disse, é de alguém que irá mediar essas situações, não sempre só propondo situações de brincadeira, porque também temos que deixar espaço para essa criação das crianças, mas em alguns momentos o adulto, como nos diz Kishimoto, pode elevar o nível das brincadeiras, o que também pode ampliar o aprendizado das crianças. Então, no espaço da educação infantil, nós vemos assim, que podemos propor às crianças a construção de brinquedos, então, se utilizam de diferentes materiais para essa proposição, resgatar velhas brincadeiras e criar outras também, que possamos pensar a partir dos grupos com os quais trabalhamos, e também que os adultos participem dessas brincadeiras com as crianças, o que para elas é importante. Então, dá um outro tom para a brincadeira, como eu disse, pode elevar o nível da brincadeira, e promove esse vínculo também dos professores com as crianças. Mas, para isso, nós temos que estar atentos aqui ao nosso planejamento, conhecer do que as crianças gostam de brincar, e também não focar-se apenas na questão das brincadeiras curricular, mas que também essas brincadeiras sirvam de impulso à criação pelas crianças, e do educador, claro, mediando essas situações. E aí, eu trago para vocês um excerto do texto do Tonucci, do educador italiano Tonucci, que ele nos fala sobre na pandemia em casa. Então, ele diz assim, como é possível que crianças fiquem em casa utilizando livros escolares e fazendo tarefas? Em muitas famílias há somente uma mesa na casa. Imagine que nesta mesa a mãe trabalhe, o pai cozinha, dois filhos com um só computador. Imagine, então, nas casas sem conexão. Se são escolas comprometidas com a educação, elas vão pensar nisso. Então, nós podemos dizer que sim, as instituições estão fazendo todos os esforços no sentido de estabelecer esses vínculos com as crianças, mesmo com distanciamento social, mas eu gostaria de chamar atenção para que algumas propostas em relação a se conservar ou se manter as brincadeiras como eixo das propostas, que nós poderíamos estar de alguma forma trabalhando com as crianças, embasado, obviamente, no que o Tonuti nos traz, a casa como espaço de aprendizado. Então, ele coloca assim, bom, que tal cozinharmos com as crianças? Que tal as crianças auxiliarem em alguma receita? Então, quais são os aprendizados que nós podemos propor a elas? Também construir uma caixa de histórias, onde estão aí imagens de revistas ou então fotos da família e que nós possamos elaborar essas histórias com as crianças desde que elas queiram, interajam. Também, no que diz respeito aos conhecimentos matemáticos, por exemplo, ali a questão da geometria, desenhar a planta da casa, dentre outras questões que se pode reproduzir, ter essa representação pictórica. Também a leitura sem propósito, que alguém da família leia para essa criança, ela vai compartilhar, vai comentar com seus amigos, com seus colegas. Também a questão da correspondência, então, na educação infantil como as crianças ainda não sabem ler, estão num processo de letramento ali na última etapa da educação infantil, que se possa, que os adultos possam registrar quais são as mensagens, que nós podemos encaminhar para outro amigo, para outro colega, ou gravar um áudio para aqueles que possam. Então, mas tudo isso, né, o Tonute coloca sem uma cobrança tão forte para que a criança, ela se sinta à vontade de expressar essas mensagens ou de realizar as atividades, né, nessa interação aí com os adultos. E, claro, dando feedback, dando retorno para as professoras da instituição. E aí nós podemos prever também algumas atividades que incluam a questão da arte, né, que na base nacional como curricular seria o campo de experiência traços, sons, cores e formas. E aí nós temos a questão da pintura, do desenho, também podemos criar algum tipo de jogo com as crianças, pensar no resgate de algumas técnicas diversas para pintar, né, para recorte e colagem, por exemplo. E isso, né, tudo nos remete à questão da livre expressão, da criação e também do faz de conta. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão, agradeço a atenção, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.